Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar o seguinte, se você tem 10 mil reais e deseja investir em ações, a pergunta que eu te faço é a seguinte, como obter um rendimento superior à média do mercado? Ou, em outras palavras, como é que você faz para bater o mercado? Se você está interessado, acompanhe com a gente! Todo investidor tem um objetivo, conquistar as suas metas financeiras, obtendo o maior rendimento possível ou bater o mercado. Mas, afinal, o que significa bater o mercado? É um nocaute? Não! O que eu estou querendo dizer para você sobre bater o mercado significa ter um rendimento superior ao do índice Ibovespa. O índice Ibovespa, que é um dos benchmarks de referência do desempenho das ações negociadas na B3. Se você já investiu na Bolsa ou está pensando em investir, provavelmente você já ouviu uma expressão compre tal empresa, compre Vale, compre Ambev, venda tal, venda Y, enfim. Você deve confiar numa indicação dada por um analista financeiro ou até mesmo por um economista? Ou será que você deve confiar nos seus próprios julgamentos e intuições para escolher as melhores ações? Efetivamente, todo mundo gosta de pensar que pode bater o mercado. Pode ir? Pode. Ha, ha, ha. O que foi? Ha, ha, ha. O que foi? É, está uma coisa encascada. Daniel Kahneman e Emos Tversky, eles que são os gurus da teoria da escolha racional humana, argumentam que o excesso de confiança é uma das características intrínsecas da natureza humana. Quando se trata de selecionar ações, a maior parte das pessoas se sente no controle e acredita que pode vencer o mercado. Na prática, você sabe que não é bem assim. Em 2006, James... Nossa, o que aconteceu? James Montier. Em 2006, James Montier conduziu uma pesquisa denominada Behaving Badly. Ele fez essa pesquisa considerando todos os gestores de fundos profissionais. E aí... Puta que pariu. Começa tudo de novo ou volta? Não, dois profissionais eu. Ele descobriu que 74% dos gestores de fundos profissionais acreditavam que tinham um rendimento superior à média de mercado. E 24% desses gestores acreditavam que tinham um desempenho na média do mercado. E por incrível que pareça, nenhum deles acreditava que tinham rendimento inferior à média do mercado. Se você ficou interessado nesse estudo, o link para acessar o paper está disponível na descrição deste vídeo. E observe o seguinte, o que este estudo nos mostra é que nós estamos, de fato, tendo uma superioridade ilusória, confirmando o nosso viés otimista. Se você acha que pode, de fato, bater o mercado, ou seja, ter um rendimento superior à média do mercado, esse seu entusiasmo pode ser esmagado por uma teoria. Essa teoria é denominada de hipótese de mercados eficientes. A teoria, na realidade, a hipótese do mercado eficiente, foi desenvolvida na década de 60 pelo economista americano Eugênio Feime. Segundo essa teoria, no mercado financeiro, especificamente no mercado de ações, dado que nós temos um volume bastante substancial de compradores e vendedores, o preço de uma ação reflete, de fato, o preço justo desta ação dada à informação disponível. Ou seja, um agente do mercado não consegue obter retornos superiores à média do mercado de uma forma consistente e sistemática, dado o nível de risco assumido por esse agente, ou seja, por este investidor, e considerando todas as informações disponíveis. Por exemplo, imagine que nós tivéssemos uma ação que esteja severamente subvalorizada, ou seja, abaixo do seu valor justo. Nesse caso, nós teríamos inúmeros compradores interessados nesta ação e que fariam com que o seu preço se elevasse no médio e longo prazo. Em outras palavras, o mercado pode não estar errado. Portanto, não se preocupe em vencê-lo. Basicamente, quando a gente olha para a ideia da hipótese dos mercados eficientes, nós estamos dizendo, considerando esta teoria, que as ações estão precificadas corretamente. A implicação da hipótese do mercado eficiente é que o movimento dos preços das ações segue em um passeio aleatório. Quer saber mais sobre o passeio aleatório? Falei sobre isso lá naquele nosso vídeo sobre a diferença entre investir e especular. Além desse nosso vídeo falando sobre a diferença entre investir e especular, na descrição deste vídeo vocês também irão encontrar o link para um livro que explora também todos esses conceitos ligados a passeio aleatório. Seguindo essa ideia do passeio aleatório, a melhor estratégia para você enquanto investidor, dadas as oscilações de altas e baixas nos preços das ações, o que pode em alguns momentos levá-lo a vender uma determinada ação, na realidade é o contrário. A melhor estratégia é compre e mantenha por um período longo de tempo. Melhor ainda do que essa estratégia, também escolha uma corretora de baixo custo, ou seja, uma corretora que tenha baixas taxas de corretagem e administração. E, além disso, invista num ativo que lhe dê uma rentabilidade média das ações, por exemplo, um fundo de índice. Por outro lado, os economistas comportamentais argumentam que a hipótese de mercado eficiente não compreende a natureza humana. E, mais do que isso, ela ignora a nossa capacidade de tomar decisões de forma irracional. George Akerlof e Robert Schiller, dois economistas que escreveram o livro Espírito Animal. O link para o livro, aqueles que estiverem interessados, está na descrição deste vídeo. E eles dizem, basicamente, que os investidores tomam as suas decisões baseado em emoções e no efeito manada, ou seja, no efeito dado pela maioria dos investidores. E não tomam as suas decisões de forma racional e que refletem, de fato, o real valor dos ativos. Seguindo essa visão, de acordo com os economistas comportamentais, para vencer o mercado, você precisa ir contra a multidão, ou seja, ir no sentido contrário ao da manada. Nós já falamos aqui nesse canal... Deixa eu voltar. Nós já falamos aqui neste canal, mas a maioria dos investidores tem aversão à perda, o que significa que a maior parte das pessoas tem uma sensibilidade muito maior às suas perdas do que efetivamente aos seus ganhos. Quer um exemplo? Grande parte dos investidores supervalorizam ativos de baixo risco e, consequentemente, de baixo retorno, tal como as empresas de primeira linha. Dessa forma, uma maneira de vencer o mercado é investir em empresas pequenas e subvalorizadas, ou seja, empresas com um potencial enorme de crescimento. Em um mercado com inúmeros investidores, não é surpreendente que alguns deles tenham o histórico de bater o mercado. No Brasil, três casos são bastante emblemáticos. Lílio Pa... Lílio. Lílio. Lírio. Lírio Parisotto, Luiz Barsi e Antônio José Carneiro. A filosofia é pesquisar empresas que tenham vantagem competitiva sobre as demais. Diferentemente da hipótese dos mercados eficientes, segundo alguns investidores, a informação no mercado não é perfeita. Portanto, se você está interessado em bater o mercado, uma outra alternativa, como mencionamos aqui, é investir em pequenas empresas e que estejam subvalorizadas. Mas, espera aí, como eu faço isso? Visite-as, procure conhecer os seus ativos. Ou, se não tiver tempo para conhecer em intensidade as características dessas empresas, basicamente, analise os seus balanços. Uma outra dica que eu quero colocar nesse vídeo, e seguindo também o conselho de um dos maiores investidores, o Warren Buffett, ele diz o seguinte, nós acabamos perdendo muito tempo e muito dinheiro com especialistas que, na realidade, querem lucrar com a gente. Quantas vezes ou quantas propagandas você já viu esse mês sobre corretoras ou sobre até empresas que lhe prometem fortunas e um retorno superior à média de mercado? Para a gente fechar esse vídeo, pessoal, quais são as quatro dicas que eu lhes dou para bater efetivamente o mercado? Ou, afinal, como você consegue ter um retorno superior à média do mercado? São quatro pontos, vamos lá. Primeiro, encontre informações que as outras pessoas não têm. No Brasil, esse é um caso muito emblemático. Quem não se lembra daquele movimento de insider trading? Dos nossos amigos batistas, eles que venderam as ações da JBS antes do vazamento da sua delação premiada. Segundo ponto, tenha sorte. Essa pode ser uma característica para você bater o mercado, ou seja, sorte. Terceiro ponto, identifique o comportamento irracional dos mercados ou, mais do que isso, aproveite desta oportunidade de irracionalidade dos investidores. Quarto e último ponto, escolha ações de empresas que, erroneamente, alguns investidores estão classificando como arriscadas. Para a gente fechar esse vídeo, juventude, se você estiver... Se você concordar com a hipótese de mercado eficiente lá do nosso amigo Eugênio Feime, você deve, então, investir, por exemplo, em ETFs, ou seja, em fundos de índice. Em fundos de índice que tenham mais do que isso o quê? Baixo custo, ou seja, baixa taxa de corretagem e administração. No entanto, se você concorda com Akerlof e Schiller sobre o nosso espírito animal, onde as emoções dominam os nossos investimentos, você pode se aproveitar e investir justamente ou em empresas que estejam subavaliadas, subvalorizadas e que tenham um enorme potencial de crescimento, ou até mesmo ir contra o efeito manada, ir contra o efeito da multidão. Juventude, esse foi mais um vídeo do canal Economicamente. E para fechar, uma frase do nosso velho amigo Keynes. Ele que dizia o seguinte, o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. É isso aí, valeu! Meio Keynes Obrigado.